Tanto o Redmi Note 6 Pro quanto o Redmi Note 5 foram lançados no início de 2018 e os dois contam com um conjunto de câmeras semelhantes. Mas será qual dos dois dispositivos que se sabe melhor em um teste de câmeras? É isso que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Beleza, galera? Eu sou o André Felipe. Como eu falei pra vocês no vídeo de hoje, eu vou fazer aqui um teste de câmera pra mostrar qual desses dois dispositivos aqui que tem uma câmera melhor. O Redmi Note 6 Pro ou o Redmi Note 5. Falando aqui primeiramente de especificações das câmeras desses dois dispositivos, nós temos os dois dispositivos com um conjunto bem semelhante aí. Na parte traseira nós temos aí um conjunto duplo pra ambos os dispositivos com a câmera de 12 mais 5 megapixels pra auxiliar aí no efeito de desfoque. A abertura da câmera principal é de f1.9. Na câmera frontal, nós temos aí a diferença principal entre esses dois dispositivos, que é no caso do Redmi Note 5, uma câmera de 3 megapixels com abertura de f2.0. E no caso do Redmi Note 6 Pro, duas câmeras sendo uma de 2, outra de 20 megapixels com abertura de f2.0 também. Então, vamos iniciar os testes aí. Aí, galera. Fazendo agora um teste de vídeo com o Redmi Note 5 e Redmi Note 6 Pro. Esse é um teste que eu não cheguei a fazer aqui no meu canal. Já tive a oportunidade de pegar os dois dispositivos, porém em épocas diferentes. Agora eu estou aqui com os dois dispositivos em mãos, sendo que o Redmi Note 5 está aqui na minha mão direita e o Redmi Note 6 Pro na minha mão esquerda. Lembrando aqui que, iniciando esse teste com a câmera frontal, o Redmi Note 5 possui uma câmera frontal simples de 3 megapixels de abertura de f2.2. Já o Redmi Note 6 Pro possui aí uma câmera frontal com abertura de f2.0. No caso, uma câmera de 20 megapixels mais uma câmera de 2.0. Então, ele tem uma câmera dupla na frente, diferentemente do Redmi Note 5. Eu estou fazendo aqui, mas eu vou fazer alguns comentários aí na hora que eu colocar no computador. Aqui, pelo que eu posso ver já na tela, aparentemente o Redmi Note 5 não lida tão bem com luz. Ele não tem uma exposição tão boa. Na verdade, eu acredito até que é pela questão da abertura dele, que é menor que a abertura do Redmi Note 6 Pro. Agora eu vou fazer algumas fotos e, na sequência, eu vou fazer os testes com a câmera traseira. Iniciando aqui agora, pessoal, o teste com a câmera traseira do Redmi Note 5 versus o Redmi Note 6 Pro aqui para vocês. Lembrando que esse dispositivo tem um conjunto, os dois, tem um conjunto exatamente igual na parte traseira, que são câmeras de 12 megapixels mais uma câmera auxiliar de 5 megapixels, que, na verdade, não vai ajudar muita coisa em vídeo, não. Lembrando que os dois contam também com a abertura de f1.9 no seu sensor principal. Hoje a gente está aqui em um ambiente um pouco nublado, mas esse vídeo aqui é mais para vocês terem uma ideia de qual a diferença entre um dispositivo e o outro. O hardware desses dois dispositivos é praticamente o mesmo, exatamente o mesmo, na verdade. Snapdragon 636 com 3 GB de RAM, no caso desses aqui. Aqui é um teste de foco bem rapidinho para vocês aqui. O foco dos dois dispositivos é bem rapidinho, pessoal. Bem rapidinho mesmo aí. Para dispositivos intermediários eles conseguem focar bem rápido. Lembrando que eu estou fazendo essa filmagem aqui em Full HD a 30 fps. E na sequência eu vou fazer algumas fotos aí para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então pessoal, ao final dos testes nós podemos ver aí que mesmo eles contendo um conjunto semelhante de câmeras Há uma certa diferença aí para os dois No caso que eu pude perceber primeiramente na filmagem com a câmera frontal É que a câmera frontal do Redmi Note 5 não lida tão bem com a exposição Você vê que em determinados momentos o meu rosto fica com a área muito escura Outra questão também que foi notável aí na câmera frontal é a questão da saturação que é a maior no Redmi Note 6 Pro O Redmi Note 6 Pro possui uma filmagem com mais saturação No que diz respeito a fotografias, os dois dispositivos têm uma câmera interessante, um de 13 e o outro de 20 megapixels Porém eu achei mais agradáveis as fotos com a câmera frontal tiradas no Redmi Note 6 Pro Eu achei que essas fotos têm um pouco mais de qualidade No que diz respeito a câmera traseira nós temos aí duas câmeras bem semelhantes Com foco praticamente igual nos dois dispositivos Porém a câmera do Redmi Note 6 Pro apresenta um pouco mais de saturação assim como na câmera frontal Acredito que deve ser alguma questão de software mesmo aí da Xiaomi com relação às câmeras Em termos de fotos nós temos aí fotos também bem semelhantes Praticamente iguais nos dois dispositivos Porém o Redmi Note 5 lida um pouquinho, ele entra um pouquinho menos de luz Então na minha opinião as fotos ficaram um pouquinho mais escuras O modo retrato dos dois dispositivos na minha opinião ficou praticamente igual Então no geral aí os dois dispositivos lidam muito bem em ambientes com boa iluminação Se você for utilizar em ambientes com iluminação mais baixas você pode esperar resultados inferiores Porque esses dispositivos são dispositivos que tem sensores inferiores e com aberturas muito pequenas A abertura de f1.9 é uma abertura das maiores aí para você utilizar em low light Então pessoal no geral aí colocando aí no frigido os ovos os dois dispositivos Eu gostei mais do resultado geral do Redmi Note 6 Pro Porém o Redmi Note 5 me entrega uma cor que eu gostei um pouquinho mais O Redmi Note 6 acabou saturando mais as cores Eu não gosto de foto tão saturada assim Porém para quem quer utilizar aí para redes sociais no dia a dia Talvez pode achar as fotos do Redmi Note 6 melhor Porém as fotos do Redmi Note 5 estão ali praticamente no mesmo páreo Tanto para um quanto para o outro Se você tem interesse em adquirir Redmi Note 6, Redmi Note 5 Outro dispositivo Xiaomi ou dispositivos importados Aqui na descrição do vídeo vou deixar os contatos de uma loja nacional Que vende esses produtos e é uma loja muito confiável, a JTG Electronics Então o vídeo de hoje basicamente foi esse Se você gostou do vídeo já sabe, deixa o seu like aqui embaixo Se inscreva no meu canal para poder me ajudar Se você tem alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui no campo dos comentários É isso aí, muito obrigado e até a próxima Tchau Tchau Tchau